Então, eu vou falar o que o Jorge faz, tá bom? Jorge José dos Santos, terapeuta, naturopata iridólogo, com formação em neuropatia, naturopatia, aplicada e iridologia. Iridologia avançada pela Unesco, Universidade do Extremo Sul Catarinense, com outras formações em terapias complementares integrativas como ozonioterapia, biomolecular e terapias vibracionais quânticas. É uma pessoa que tem um trabalho diferenciado. Quando eu trabalhava em Palotina na rádio, eu conheci o Jorge em Palotina, porque tem uma empresa de lá, Produtos Naturais, que sempre fazia esse pedido para ele estar na cidade atendendo as pessoas. E ele fez isso. E eu trabalhava na rádio, então eu entrevistei ele na rádio. E tudo que nós conversamos, aquilo me chamou a atenção. E daí marquei um horário com ele também. E o dia que eu procurei ele, eu falei para ele, ele viu tudo, né? Porque a consulta dele é pela íris dos olhos, tá? Daí ele fez a consulta, tudo, daí ele falou do meu coração. E daí ele falou assim, que o meu coração disparava, né? Desirritimia, desirritimia cardíaca. Eu disse, seu coração dispara que você não consegue pegar ele nem a laço. Isso ele falou para mim há 20 anos atrás, gente. É interessante, não é? Mas foi o que ele falou na época. E daí ele me deu um tipo de um elixir. Quem? Os mais antigos vão lembrar do famoso biotônico? Mais ou menos assim, meio parecido. E ele me receitou isso. E era tão gostoso tomar aquilo que eu tomava no bico. Sempre que eu falo isso, ele dá risada. Eu gostei tanto disso que depois eu liguei para ele, me vende mais um. Era muito gostoso. E nunca mais eu tive o problema de erritimia cardíaca. Sumiu, desapareceu. Então você passa a achar o profissional interessante. E hoje ele está aqui no meu estúdio de televisão, depois de tantos anos. E vamos conversar então a respeito do trabalho dele. Tudo bem contigo, Jorge? Tudo bem, Tânia. Isso é um prazer estar aqui com você. Também para aqueles que estão nos acompanhando. Aqueles que te conhecem já. Aqueles que já me conhecem. Porque tem mais de 20 anos que eu já trabalho aqui em Moarama. Verdade. O tempo passa rápido. Passa rápido, porque ele mora aqui e ele atendia em Palotino. Por isso que eu conheci ele lá. E depois ele veio do destino, né? Vim morar em Moarama. E depois eu já tinha conversado com ele outras vezes. Mas no estúdio é a primeira vez que ele está. Conosco. Você atende Cascavel, Palotina, Cianorte, Maringá e o Moarama. E dá conta? Na verdade eu já atendi em todos esses locais. Até Toledo. Até Toledo. Sim. Hoje você deu uma pausa? Não. Eu já fui restringindo. Agora eu atendo só em Moarama. Agora as pessoas que vêm até ele. Exatamente. As pessoas que vêm aqui. É. O dia que eu levei a minha mãe tinha um senhor lá de Palotina, né? Sim, tinha. Um jovem rapaz. Então ele atende todas as idades. Isso que é o gostoso, viu gente? Não é as pessoas de idade, viu? Então ele atende todas. Você começou isso... Você já optou por isso como tua primeira profissão? Ou você tinha uma outra profissão, Jorge? Não, eu tinha outra profissão. Na época eu trabalhava em comércio. Era gerente de um mercado em Cianorte. Há 30 anos atrás. Há mais de 30 anos. Aham. E depois a minha esposa fez uma consulta. O pessoal fala consulta, mas na verdade na nossa área há avaliação. É uma avaliação, gente. Com um terapeuta que veio de Maringá na época. Aham. Que atua na mesma área, que eu atuo também. Sim. Ela foi, gostou. E falou, você precisava conhecer. Vamos comigo um dia lá. Tal dia é o retorno. Falei, vou. Vou conversar com ele, vamos ver como é que é. E chegando lá e vendo ele fazer todo esse processo dessa avaliação. Eu achei assim muito interessante. Aí perguntei para ele, mas onde é que a gente faz curso? Ou faz alguma faculdade nessa área para a gente conhecer melhor e tal? Aí ele me deu as dicas. Falou, não. Se você quiser fazer, tem a Unesc de Santa Catarina, que é uma faculdade. E eles dão um curso de naturopatia. E dentro do curso você conhece todas as terapias que você quer atuar. Eu estava meio afim de mudar de profissão, né? Porque a questão de gerência de mercado na época era um serviço muito difícil. A gente trabalhava muito mesmo, né? Entrava de madrugada e saia os últimos. E eu peguei e entrei em contato com a Unesc de Santa Catarina. E eu comecei a fazer esse curso de naturopatia com eles. Estudar nessa faculdade. E lá eu comecei a conhecer as outras terapias, né? Tudo que a naturopatia oferece. Então ela, dentro da naturopatia, naquele curso, oferecia várias terapias. Já que o aluno, para ele se identificar em qual delas, ele encaixaria. E quando chegou na iridologia, quando eu percebi, falei, poxa vida, é aqui. É aqui que eu quero. E ali eu me dediquei. Eu fiz... Terminei de fazer a iridologia básica. Depois eu fiz a iridologia avançada. Que é essa daí que você viu. E depois eu fiz a científica. A científica já foi por uma escola europeia que eu fiz. Essa eu fiz em Criciúma. Santa Catarina também. Minha terra? Sua terra. Olha aí que legal. E a partir daquele momento, depois que eu fiz de alguns anos de estudo, aí eu comecei a atuar. Logo quando eu comecei a atuar nessa área, aí já houve uma abertura para um arama para mim. Aí eu vim. Vim para cá e estabeleci aqui. E graças a Deus, deu tudo certo. Só que você sempre está estudando. Estudando, fazendo cursos. Ah, não para, não para, não para, não para. Não para de jeito nenhum. Depois que eu me formei na área de iridologia, lá por onde eu já comentei com vocês, com você, né? Eu, aí eu comecei a fazer outras terapias também, que essas que estão aí, que você leu no caso, né? Primeiro eu fiz a, depois dessa eu fiz a bioortomolecular, em Londrina, e depois eu fiz a, essa da física quântica, fiz em Maringá, e estudar lá em Maringá. A outra também, e estudar lá em Londrina também. Então não para. E a última, por fim, que eu fiz agora, foi a ozonioterapia, que eu tenho lá na minha clínica, né? Depois eu vou falar sobre a minha clínica também, onde é, você já foi lá, né? E, onde essa terapia, ozonioterapia, é ozonioterapia fantástica. Ai, mas, eu vou, gente, vai ser, todos os cursos que ele fez, eu vou perguntar cada um deles, tá? Ou como que funciona. Mas, o que eu gostaria de saber, de você já para a gente começar, por que os olhos? Diz que os olhos é a abertura do nosso corpo, da nossa alma. É a janela da nossa alma. É a janela da nossa alma. Então, diz que é ali que você consegue. Sim. Então agora, seu Jorge... Olha uma coisa, o que você está aprontando para mim? Não, nada. Então, agora você vai falar tudo, como que começa essa avaliação, de que forma que você faz essa avaliação? Olha, essa avaliação, a gente tem aparelhos avançados nessa área, tá? Que já é específico para essa área, né? Sim. Onde a pessoa vai, ali ela vai se conhecer também. A vantagem dessa avaliação que a gente faz nas pessoas, até para mim indicar as outras terapias que eu atuo, eu, primeiramente, eu passo por uma avaliação pela íris do olho. Por quê? Porque essa avaliação revela tudo o que o paciente tem. Mostra todas as áreas internas, da cabeça aos pés. Isso que eu acho interessante. Quando a pessoa está sentadinha na frente dele, ele fala para a pessoa, agora você vai se conhecer. Agora você vai se conhecer. E vocês acham que é só pessoas comuns que vai até a clínica dele, no caso? Não. Tem médicos, tem profissionais da nossa área aí. Tem muita gente que procura. E gostam. E que tudo o que aconteceu era aquilo e fez o tratamento. E é tudo produtos naturais, viu gente? Não tem nada químico. É, exato. Então vamos lá para a iridiologia. Na iridiologia, né? Que é o ponto assim de partida que eu entrei nessa área, né? E graças a Deus, Deus o diminuiu e me abençoa muito nessa área. Tem ajudado muitas pessoas. Até hoje eu já estou beirando 20 mil pacientes que eu já atendi. E quando o paciente chega lá, eu faço questão de explicar. Quando ele está indo pela primeira vez, eu faço questão de explicar como que funciona tudo, né? Para ele ficar sabendo o que ele está fazendo. Aí depois que eu converso com o paciente, aí a gente vai fazer o seguinte com esse paciente. A gente vai gravar o olho direito, o olho esquerdo. Aí com a máquina especial que a gente tem só para isso daí. Depois a gente põe no computador. E do computador eu passo num programa que veio da Europa para mim esse programa. Que a gente coloca a íris dentro. Que você viu lá ontem, né? Você teve lá? E ali, nesse programa que a gente coloca, além da gente que já conhece todas as áreas, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Onde está localizado os órgãos, onde reflete na nossa íris. Para você entender melhor, que está nos acompanhando. Veja bem. O nosso corpo, ele é formado de sistemas e de órgãos. Mas existe um sistema que ele comanda todos os outros, que é o sistema nervoso central. A palavra central já diz tudo, né? Ele é o centro. Então, lá no centro do sistema nervoso, o mapa humano está gravado lá dentro. E dentro desse mapa é que em todas as áreas, todas as áreas do nosso corpo está gravado no sistema nervoso. E os nossos olhos é um reflexo do sistema nervoso. Então, quando eu estou fazendo essa avaliação com a pessoa, eu estou diante do sistema nervoso central dela. Onde está todas as áreas ali gravadas, dos órgãos e tal. Através dos sinais, a gente vai observando as alterações. Não é que a íris, ela vai assim, dar diagnóstico de doença. Não. A íris, ela mostra alterações. Disfunções que provocam doença nas pessoas. Nível de intoxicação. A genética da pessoa. Para quem foi que ela puxou, se foi para o lado do pai, se foi para o lado da mãe. O sistema imunológico da pessoa. Como é que está? Se está numa pontuação boa ou se está baixa. Nível de intoxicação geral do organismo. Porque um corpo intoxicado, o organismo não corresponde a nada. Ele paralisa, ele bloqueia. Por isso que a gente indica algo, faz uma detox nas pessoas, para desintoxicar. Para que o tratamento ocorra melhor com as pessoas. Três áreas importantes que a gente observa na íris. A primeira área que eu entro trabalhando com a pessoa, através da análise que a gente faz, dessa avaliação, é observar, no caso, a situação física dessa pessoa. As doenças físicas, nos casos, alterações físicas. Como que a gente observa isso? Onde tem os sinais mais carregados é onde a gente observa mais ali. Alguma coisa está acontecendo. Então, a gente vai passando em todos os sistemas, todos os órgãos, e vai observando as alterações que estão acontecendo. Depois, a gente entra em um segundo estágio, que é o sistema emocional. Onde a gente observa a questão, assim, nível de ansiedade, episódios depressivos, traumas. E dentro desse programa avançado que eu tenho, ele mostra quando ocorreu os traumas, e o que esses traumas estão fazendo na vida das pessoas. Talvez trauma que aconteceu até contava no ventre da mãe, é mostrado na íris. Aí, a própria leitura da íris, ela nos diz o seguinte, houve esse trauma, o ano que houve esse trauma, e ela já dá a resposta aí embaixo, através do programa que eu tenho. Ela diz assim, em tal ano haverá, a partir de tal ano haverá um reflexo maior. Talvez ela nos aponta aí para 30, 40 anos para frente. Por isso que o tratamento de prevenção, ele é muito bom por causa disso. Verdade. A pessoa faz uma avaliação, a gente observa os sinais de tendência também, observa esse sinal que eu estou dizendo. E ali a gente já antecipa, com os produtos que eu trabalho, para que a pessoa não precise passar, chegar e passar por aquela enfermidade, naquele tempo que está acontecendo. Não, não vai acontecer. Por quê? Porque ela faz um tratamento de prevenção. Hoje, só para você ter uma ideia, há 15, 20 anos, eu sempre conversava, e até hoje ainda converso com as pessoas, a respeito dos sinais de tendência. Muitas pessoas não levaram a sério. E hoje estão todos me procurando com exames médicos. Ah, naquela época eu não levei a sério naquilo que você falou. Não, aquilo que você recomendou para me fazer. Eu não levei a sério. Olha aí, você falou que a partir de tal ano poderia aparecer sintomas nessa área. Olha o exame médico, o que está provando hoje. A pessoa começa a sentir sintomas e ela vai e faz os exames. A patologia já começou ali. Lembra o que você falou. Aí lembra lá atrás. Poxa vida. Olha que isso aí já foi dito lá atrás, que eu poderia desenvolver alguma coisa nessa área. Embora, aquilo que eu falei para você. Aí eles não dão o nome de doenças, mas ela vai mostrar que ali pode acontecer alguma coisa. Entendi. Entendeu? Aí a terceira fase nós fechamos com o próprio sistema nervoso, né? Que é nível de estresse, nervosismo, irritação. Ainda mais agora que esse período de Covid, o que eu estou atendendo de pessoas... Ou pós-Covid. Pós-Covid, né? O que eu estou atendendo de pessoas com sequelas da Covid... É brincadeira. Porque as pessoas que passam... Não vou dizer todos, né? Mas a maior parte das pessoas que passaram pela Covid... O que passa pela Covid ainda... Conforme a gravidade, né? Ela vai depois... Ela vai sofrer as consequências mais tarde um pouco, viu? Que é a questão das sequelas que a Covid deixa. Muito cansaço, muito desânimo, muita dor no corpo... Desenvolve, talvez, dor de cabeça... Desenvolve, talvez, muita tontura, esquecimento... Dificuldade de concentração... Muito peso nas pernas... Já não tem mais aquele apetite que tinha... Então, elas chegam a dizer o seguinte... Olha, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da Covid... Você vê como é... Por quê? Por causa das sequelas, né? Que ficou... É... Ele deixou um grande prejuízo... Deixou um 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 prejuízo... Sim, eu vou mostrar pra você, primeiramente... O... Aqui, a íris direita, no caso... É o mapa eridológico da íris direita... Certo? Depois eu mostro o esquerdo... Isso... Então, você vai observar aqui, aquilo que eu já disse... É... As áreas dos órgãos que estão gravados lá no centro do sistema nervoso nosso... É onde ela reflete nos olhos... Então, quando a gente faz uma análise na íris das pessoas... Uma avaliação... A gente vai observar todas as áreas dos órgãos em detalhes... E ver aonde está aparecendo os sinais... Que sinais são esses? São manchas escuras... Onde a gente observa nível de intoxicação... Aonde está mais sobrecarregado com a intoxicação... E é onde tem muitas pessoas que já estão sentindo sintomas... Tá? Ou se não, a íris inteira dela tem até a cor diferente... Por causa do nível de intoxicação geral... De repente, por um vício... Por uma série de coisas... Ou até pelo bar que nós respiramos hoje... Já corremos risco, né? De se desintoxicar... É a água... É a questão da alimentação... É uma série de coisas... Conviver com pessoas fumantes... Conviver com pessoas fumantes... Ou até quem fuma... É um desastre, né? Então, você vai observar aqui... Vamos supor aqui... Rapidinho... Que para a gente não tomar muito o nosso tempo... Olha aqui... Você está vendo isso daqui? Isso aqui é a área do rim... Na outra íris tem também... Porque é o rim direito... E o rim esquerdo... Então, vai ter a área dos dois... Tá? Existe a área do pulmão... Nessa íris direita... Mas também existe a área no pulmão... Sim... Esquerdo também... Pulmão direito... Pulmão esquerdo... Porque temos dois órgãos, né? Sempre sim... Agora, a área do fígado e vesícula... A gente não vai encontrar na outra íris... Por quê? Porque ele está um pouquinho mais à direita... À direita do nosso corpo... Então, está a área do fígado e da vesícula... Está localizado lá na íris direita... E assim sucessivamente... Olha... Começando aqui do meio... Que é a avaliação que eu faço com as pessoas... Aqui nós temos a pupila... Esse primeiro anelzinho aqui... Envolve a área do estômago... Que vai dar sequência na outra íris... Aqui envolve toda a área do intestino... Que dá sequência também... Na outra íris... E assim você vai observando... Assim como vai abrindo esses círculos... A gente já vai chegando na área dos órgãos... Tá? A área da coluna... A gente observa nas duas íris... A área cerebral nas duas íris... A área frontal... Daqui para cima... Olha aqui... Também a gente observa nas duas íris... Então são sinais assim... Que vai mostrando... A área do braço... A área das pernas... Vai mostrando... Todas as áreas dos... Enfim... Está tudo aqui... É muito interessante... Interessante... Tamires... Que... Até a área do olho... Mostra na íris... É... A maior digital do ser humano... É a íris dos olhos... Inclusive os países mais desenvolvidos... Eles não estão mais... Pegando digital no dedo... É pela íris... Isso aí é coisa do passado... É... Tudo pela íris do olho... Porque ali está a nossa verdadeira... Digital... Só para você... Assim... Ter uma... Uma noção... Você que está nos acompanhando... Até comentava com a Tamires... Nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas... No planeta Terra... E não existe uma íris igual a outra... Interessante... Viu como é que Deus é fantástico? Como é que Ele cria as coisas? Não existe igual... Por isso que estão pegando agora... Descobriram isto... E agora estão pegando digitais pela íris do olho... Verdade... Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Jorge... Porque agora ele vai mostrar o outro olho... Que é o olho esquerdo... Já vimos o direito... Vamos para o esquerdo então... Para poder entender um pouquinho o trabalho dele... Que é fantástico... Agora eu peguei... O mapa da iridologia... O iridólogo no caso da iridologia... Mas para mostrar para vocês... A íris esquerda... Você vai observar... Que no outro... Que é a direita... A área da coluna está aqui... Já no esquerdo não... Ela vai estar aqui... Já muda... Muda... Muda de posição... A área da face... A área da face... No outro... É aqui... Olha onde ela já está aqui... Já pega em outro lado... Fica dos dois olhos... Dos dois olhos... Olha aqui... A área cerebral... Tá? Também... Ela está na posição virada aqui... Porque essa aqui já é a outra íris... Tá? E é interessante que muitas vezes... Em uma íris... Você... Mesmo tendo assim... Você não pega sinal... Mas quando você vai fazer da íris esquerda... Você vai encontrar algum sinal ali... Tá? Porque... Existem os órgãos na parte de direita e na parte de esquerda... De repente o direito está bom... Mas o esquerdo não está... E quando você chega nele... Você vai descobrir... Que... É aquilo que eu citei até ontem... Né? Que... Pessoa lá... Rim direito... Rim esquerdo... Pessoa não toma água... O rim reclama... Mas aí ele já mostra... Qual que é o rim que está... Pode... Pode acontecer algum problema... Uhum... De repente o direito não... Mas de repente o esquerdo sim... Já está dando problema... Então a pessoa tem que ficar esperta, né? Quem tiver dois... Maravilha! Quem tiver dois... Bem... Quem tiver um... Cuida... Mas melhor ainda... E também você vai observar... Que a sequência é daquela de lá... Olha... A sequência do intestino... A sequência do estômago... Tá? Na outra... Você vai observar também... Olha a área do rim aqui... Onde ele está... Na outra já em posição diferente... Olha o coraçãozinho aqui... Onde está... Tá vendo? Lá na íris esquerda... Na íris da direita... Você não encontra a área do coração... É mesmo... Não encontra... Porque está um pouquinho puxado para a esquerda... Puxado para a esquerda... Então a gente vai encontrar a área dele aqui... É... Então através da avaliação... A gente vai observando... Como que está... Aquele paciente... A situação da saúde dele... Em si... No geral... O importante é que a íris... Muitas vezes... Ela vai na causa... Quando a pessoa chega lá e... E fala de muitos sintomas e tal... Não importa... Pode falar... Não tem problema... Tá? Dos sintomas... Mas eu vou mais pela avaliação... Porque talvez a pessoa... Ela está sentindo sintoma... Vamos supor aqui... Enxaqueca... Eu tenho atendido muitas pessoas... Com problema sério de enxaqueca... Tá? Que daqui para cima... Já fez tomografia... Já fez uma série... Passou por uma série de... De exames e tal... Não deu nada... Mas a pessoa continua com dor de cabeça... É como muitas outras situações... Sim... E faz exame... Não tem resultado de nada... Quando você joga em uma avaliação geral... Você vai ver que o problema... Da enxaqueca da pessoa... Está lá no fígado... É verdade... Está lá no sistema digestório... Não tem nada a ver com a cabeça... Quando você vai na causa... Faz o tratamento da causa... Os sintomas da dor de cabeça vão embora... Com certeza melhor... Aconteceu muito isso daí comigo... Pessoas que já faziam anos... Que estavam tratando de enxaqueca... Enxaqueca... E não resolviam... Não resolviam... Não resolviam... Dois, três meses... E vão embora... Eu vou te fazer uma outra pergunta... Para nós entrarmos na ozonoterapia depois... Isso... Na consulta... Porque eu acompanhei duas pessoas que você consultou... Sim... Eu... Ontem ele falou assim para mim... Você quer vir sozinha... Não quer que ninguém fique sabendo de você... Aí eu vou sozinha... Mas eu acompanhei duas pessoas que fizeram essa avaliação com você... E nas avaliações eu percebi que você fala sobre a coluna... Que tem muitos traumas que registram na coluna... E eu achei isso muito interessante... Tem muitos traumas que acontecem na nossa vida... Eu não vou dizer todos... Mas uma porcentagem de 60% a 70%... Ele vai acabar afetando a coluna da pessoa... Vai gravar em uma vértebra... Porque quando o nosso inconsciente recebe o choque do trauma e ele registra... Se você ver a imagem de uma coluna... Nosso corpo praticamente é tudo interligado com a coluna... Então nós chamamos isso daí de a sede da vida... Interessante que o centro da vida está no imbigo... E a sede da vida está na coluna... Porque é tudo interligado com a coluna... Mas quando a pessoa recebe o choque... O trauma... No caso... Vai gravar uma vértebra na coluna... Aí vai passar anos aquilo ali... O trauma vai ficar ali... Mas a pessoa com o tempo vai começar a sentir dor naquela vértebra da coluna... Enquanto não resolver o problema lá do trauma dela... Não vai liberar também a coluna dela... Interessante isso daí... Muito, muito, muito... Até assim um trauma no útero ainda... Quando estava no útero da mãe... Você estava sendo gerado... Estava sendo gerado... Já registra... Já registra... Registra e fica marcado... Fica marcado... Bem interessante... Mas eu estou muito curiosa com essa zoonoterapia... Vamos falar sobre este assunto... A zoonoterapia... Na verdade... Ela chegou... Não faz muito tempo... Que ir para o Moarama não... Muitos pensam assim... Mas isso é algo novo? Não... A zoonoterapia... Desde a Segunda Guerra Mundial... Os alemães... Já usavam da zoonoterapia... No lugar dos antibióticos... Com soldados... Porque... Não conseguia chegar com os remédios... De um antibiótico... Essas coisas... Né... Pessoa que... Tinha acidente com bomba... Ou foi bombardeado... Então... Perdia membros... Ficava totalmente... Quebrado... No caso... Eles faziam tratamento com o zoonoterapia... Por que com o zoonoterapia... O zoonoterapia... Porque o zoonoterapia... Bactérias e vírus... Não resiste o ozônio... Por isso que os países mais desenvolvidos... Eles estão fazendo já... Não que eles abandonaram a vacina... Mas a maior parte... Estão fazendo tudo na parte do ozônio... Porque... O vírus é uma bactéria... Aliás... A covid é uma bactéria... Sim... Certo? É um vírus... É um vírus melhor... É um vírus... Tá? Então... A questão do ozônio... A bactéria... E o vírus não resiste o ozônio... Por que que no tratamento de ozônio... Essas pessoas que têm ferida... Que faz anos que está ali... Que não consegue fechar... Até pessoas com problema de diabetes... Feridas varicosas... É... Tudo quanto é relação... A questão de pele... No caso de feridas... Essas coisas... Quando você entra fazendo o tratamento de ozônio... Mas não demora aqui... Não demora um mês... Você já vê a diferença... Dentro de pouco tempo ela fecha... Ela consegue... Ela fecha por quê? Porque entrou... O oxigênio ali... Que é o... O ozônio é isso... Ele é um... Um oxigênio potencializado... É um oxigênio medicinal... Que... Do cilindro ele sai... Passa no gerador... Que eu tenho lá... Passando dentro do gerador... Ele fica... Ele vira... O O3... Que é o ozônio... Puro... Medicinal... Aí quando você... Aplica na pessoa... O que que ele faz? Ele é interessante... Ele procura infecção no corpo da pessoa... Onde está... Ele procura? Procura... Gente... Que máximo... Interessante... A pessoa está com dor na coluna... Está com dor lá no nervo ciático... Está com dor no sei aonde e tal... A gente aplica... Meio longe... Não precisa aplicar muito em cima... Onde está doendo... Porque... Se é uma dor na coluna... Então a gente não pode fazer a aplicação no centro da coluna... A gente faz um pouquinho... Meio do lado... Dois... Três... Dedos longe... Onde está doendo... Pronto... É o quanto basta... Quando você aplicou ali... Quando a gente começa a fazer massagem... Para onde ele direciona... Ele vai exatamente onde está a infecção... E aí ele começa a fazer o tratamento... Que bárbaro... E o tratamento... Vamos imaginar... Nervo ciático... Isso eu sempre falo... Que é uma das coisas que me incomoda já há muitos anos... E você tem que saber viver com ele... Lidar com ele... Esse tratamento... Vamos imaginar... Para o nervo ciático... Quanto tempo leva... É aplicações... Quantas aplicações... Olha... Vai depender assim... Do organismo... Do organismo... Porque varia de pessoas... Varia de pessoa para a pessoa... Eu quando vou fazer um tratamento com a sonioterapia... Eu sempre digo para as pessoas... No mínimo... Dez sessões... É semanal? Semanal... Tem pessoas que fazem duas vezes... Por semana... Tem pessoas que fazem... Conforme a gravidade... Faz até três vezes... Por semana... Pessoas de cidades vizinhas... Que estão vindo... Então fica difícil para vir duas vezes por semana... Então ela faz uma vez por semana... Por quê? Porque o ozônio... Quando a gente recebe ele no nosso corpo... Ele vira ozonídeo... O que é que ele vai fazer esse ozonídeo? Ele vai ativar as enzimas do nosso corpo... E o nosso sistema imunológico... Ele vai fazer isso... Vai subir... E quando sobe o sistema imunológico nosso... As enfermidades... Elas não gostam de jeito nenhum... Porque elas têm que sair... Agora a pessoa que faz esse tratamento com ozônio... Por exemplo... É um tratamento caro... Ou é viável para todos? Olha... Eu gosto de fazer assim... Que seja viável para quase todas... Praticamente todas as pessoas... Centros grandes... As aplicações mais simples... Eles cobram 150 a aplicação... 150 reais a aplicação... A aplicação... Vamos por 10 aplicações... Fica em 1.500 reais... Sim... A aplicação mais complicada... Eles cobram 300 reais... É o dobro... Por aplicação também... Mas o que tem de diferente daí? Ah, tem... Tem vários tipos de aplicação... Existe a aplicação... Auriculoterapia... Que a gente faz... Sim... Tá... Que serve tudo daqui para cima... Que você possa imaginar... Existe a... Para a dor localizada... Que a gente faz... Essa é uma aplicação... A aplicação que a gente faz com... Essas agulhinhas... Tipo... Sim... Insulina... Sim... 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 Não é? Essas agulhas grandes... Ultra fine que a gente fala... Isso... A gente pega assim... Próximo às dores... Ou se for um lugar onde a gente pode aplicar em cima da dor... A gente faz também... Tá... E depois que a gente aplica... A gente faz a massagem... Para o ozônio... Esparramar no caso... Se a pessoa quisesse... Uma absorção melhor... Que abrange o corpo todo... Existe até a retal... Que é muito boa... Existe uma que nós chamamos de bag... A bag... Ela serve para... Doenças na pele... Ferida... Todas essas coisas... Então a gente tem... Essas feridas crônicas... Faz a bag... E ali dentro a gente solta o ozônio... E deixa a pessoa ali de molho... Pelo menos uma meia hora... Com aquele ozônio ali... É importante que melhore... Não é nada... Às vezes você está... 20 anos... 30 anos... Não com esse problema... E existe mais duas aplicações... Que é a emo... No caso... A emo... Ozônio terapia... Que as pessoas... Tira um pouco de sangue... Mistura com o ozônio... E aplica de novo... Esse aí na minha clínica ali... Eu não faço... Não faço porque... Eu como terapeuta... Eu não gosto assim... De fazer... Mexer com uma área assim de... Ultravenosa... Essas coisas... A parte mais da medicina mesmo... Mais para a medicina... No caso... Mas... É aquilo que eu comentei com você... Existe vários tipos de aplicação... Existe óleo ozonizado... Creme ozonizado... Para você fazer... A coisa da pele... E tal... Mas é coisa fantástica... Estética... Estética... O ozônio na estética... Traz um quilo para mim... Você... Você quer ver o que que é o ozônio... Vou te dar uma dica... Para quem está nos acompanhando também... Entra na internet... Vai no Google... E coloca lá... Doutor Laíri Ribeiro... Ozonioterapia... Ele vai te explicar... Muito melhor do que eu estou explicando aqui... O que que é... Os benefícios da ozônioterapia... Só para você ter uma base... Tamires... Ele serve para mais de duzentos e sessenta tipos de enfermidades... Então é... Nosso corpo necessita... Fica sem... Vê se você consegue ficar sem oxigênio... Quantos segundos... Um minuto cegudura... Na tua vida... Nada... Eu já fiz esse teste... Então... Pessoas podem ficar até sem comer... Uns dias... Podem ficar até sem tomar água... Até por um dia... Mas sem o oxigênio... Meu filho... Ninguém vive... Ninguém vive... Oxigênio é vida... E o ozônio... É isso... É vida... É vida... Agora você falando isso... A gente começa a lembrar de outras situações também... Diabetes... Por exemplo... Que muita gente fala assim... Ah... Diabetes é... Quem é portador de diabetes... É uma doença que judia aos poucos... E que... Né... E não sei o que... Para o diabetes... Resolve alguma coisa? Olha... Ele ajuda mais na área de... Por causa de feridas... Essas coisas... Sim... Porque tem muitas pessoas que tem o problema... Ajuda... Amputando membros... Né... É... Ele vai ajudar... Sim... Mas só que a pessoa também tem que se ajudar... Porque tem pessoas diabéticas que não gostam de fazer nada de dieta... Não gostam de se ajudar em nada... Verdade... Tá... Se você começa a falar para ela... Olha... Você tem que evitar isso... Evitar mais aquilo... E tal... Ela fala... Mas o que eu vou comer? Eu vou viver do que então? Eu já ouvi... Então fica difícil... Agora... É bom quando você pega aquelas pessoas assim... Que ela está assim... Decidida... Vou fazer... Vou fazer... Eu quero fazer... Eu estou afim de fazer... E vou mesmo... E encara e faz... Aí se você tem um resultado rapidinho... Você já tem um resultado bom com ela... Eu vejo assim que toda essa... Esse teu trabalho como terapeuta... Essas novidades... Eu tenho certeza absoluta que isso vem ajudar muitas pessoas... Muitas pessoas que às vezes estão lutando com essas feridas varicosas há muitos anos... Né... Que não tem jeito... É aquela ferida que fica vazando o tempo todo... Não é verdade, Jorge? Eu falo isso porque eu já vi muitas pessoas com esse problema... Então... Eu sempre falo que quando você quer... Fazer um tratamento sério mesmo... Você quer ter qualidade de vida... Você vai fundo... Sim... Né... O que o terapeuta... Vamos falar aqui do Jorge... Ele fala assim... Ó... Faz isso... 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 Que você vai ter qualidade de vida... Faça... Porque vale a pena... Vale a pena mesmo... E ele sabe das coisas também... Na área dele... Eu vou te deixar bem à vontade, Jorge... Para você deixar aquele recado para o pessoal de casa... Né... E pode deixar seu endereço também da clínica... Como queira... Legal... Bom... Em primeiro lugar... Foi um prazer ter vindo aqui... Bater esse bate-papo com você... E também... Aqueles que nos acompanham... É... Talvez você está perguntando aí... Mas aonde é que ele atende? Não é isso? Qual que endereço é esse? Olha... Eu tenho uma clínica... Ali na rua Jandai... A 4980... Onde eu atendo as pessoas lá... Tem dois telefones que você pode até entrar em contato... Tem um assim fixo... Que é o 3624-5190... Tá... E tem o outro... É... 99977-5833... Se você quiser assim marcar a sua avaliação... Para a gente ver como é que está a sua situação... Tá... Para a gente fazer esse tratamento... Porque além da iridologia... Que a gente faz a avaliação... Já falamos aqui um pouquinho... Um pouquinho só... Viu gente... Tem muitas outras novidades... Tá... Eu indico outras terapias... Se a pessoa não quiser fazer ozônio e tal... Mas existe... A bioortomolecular... Que é um tratamento das células... Que é fantástico também... Que a gente já começa fazendo uma detox... Geral... Do corpo da pessoa... Faça até aquela desintoxicação pelos pés... Olha que interessante... A gente tem um aparelho lá... Que faz essa desintoxicação... Tira as toxinas pelos pés... E também tem a... Outra terapia... Que eu indico também... Produtos relacionados a ela... Que é a física quântica... Tá... Que é aquela que faz assim... São os vibracionais... Pela física quântica... Que na física quântica... Eles estão tão avançados... Já nessa área... Que eles estão inventando suplementos... Pra pessoa usar... Que já contém a frequência dos órgãos... Que ela precisa... Uhum... Já traz a frequência nele... Né? Sim... Então a pessoa vai... Aquele sublingual e tal... Que a pessoa usa... Ele já tem a frequência dos órgãos... Que ela necessita... Inclusive agora na época da... Dessa pandemia que houve aí... Então eu trabalho com produto... Que tem a frequência do pulmão... Pessoas que tem as sequelas... Que ainda ficou... Então... Que estão me procurando lá... Sempre eu entro com produtos... Da física quântica... E da horta molecular... Pra eliminar as sequelas... Que a pessoa tem da Covid... É isso aí gente... O meu telefone... Ele deixou aí... O número de celular que ele deixou... É um celular de trabalho... Né? A senhora dele que atende... O telefone... É a família que vai trabalhar... Pra você... E atender você com muito amor... E muito carinho... Fiquei muito feliz em te receber... Que bom... Né? Eu já falei antes... Se a gente ficasse aqui... Duas, três, quatro horas... Conversando... Ele tem muito o que falar... Porque o trabalho dele é fantástico... Que Jesus o abençoe grandemente... Amém... Que abençoe você... E abençoe aqueles que nos acompanham também... Amém... Eu vou para o comercial... Na volta... Eu estou na cozinha... Tem culinária para vocês... Olá... Eu sou a Luane... Estou aqui na Casa Matos... Para mostrar os looks de inverno... Para você... Música... Música... Temos opções de looks masculinos também... Convido vocês para vir aqui... Na Casa Matos... Conferir as novidades que estão chegando... Música... Porque hoje nós temos uma culinária maravilhosa para vocês e bem saudável. Biscoitos sem glúten e sem lactose. Literalmente. Se você é intolerante, a dica está aí. 100% válida. Então é só fazer. Hoje nós vamos fazer o biscoito sem glúten e lactose para pessoas intolerantes. Principalmente as pessoas celíacas. Nós vamos colocar óleo. Óleo de girassol. Então na nossa culinária no dia de hoje. Outra situação também. Já pediram para mim se a massa pode ser esticada com rolo. Aquele rolo de macarrão. Ou coisa assim. Eu nunca fiz. Eu sempre fiz ela em cubinho. Então gente, vamos começar a nossa culinária. Porque este biscoito não tem aquele que não goste. Ele é delicioso. Vamos começar pelos ovos. Aqui eu estou colocando dois ovos inteiros. E mais duas claras. Ok? Meia xícara de óleo. Girassol. Óleo de boa qualidade. Mas se você não tiver, pode fazer com o seu. Eu faço isso aqui, porque a gente tem que tirar bem. Porque é tudo na quantia certa. Muitas pessoas falam assim, Tamires. Eu não consigo dar ponto nos biscoitos. Não dá certo. Vai, vai na fé como dizem. Dá certo sim. Aqui eu coloquei esse aqui. Eu vou mexer tudo isso. Então você mexe bem esse aqui. Nós vamos já colocar as farinhas. Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral e amido de milho. Não vai leite e não vai trigo. Ok? Então, vamos prestando bem atenção. Pra depois eu ficar reclamando com a Tamires. Né? Que não deu certo. Porque isso, porque aquilo. Aqui não tem glúteo e não tem lactose. Quando eu fiz mesmo com a margarina. Ah, mas ela fala que é sem glúteo e lactose. Mas colocou a margarina. Outra coisa. Tem a margarina zero. Tem a vegetal também. Mas dá pra fazer com óleo. Eu fiz o teste. Dá super certo. Ok? Vocês devem estar observando que aqui tem farinha de milho no fogão. Mas não vai. Essa farinha de milho é só para untar a forma. Passa óleo de girassol e farinha de milho. É isso. Agora vamos colocar o nosso amido. E mão na massa. Você que está em casa. Eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte e tudo. Não vai ficar legal. E pra fazer biscoito. Sem luva. Também fica difícil, né? E ela fura, viu? Eu estrago muitas luvas quando eu faço biscoito. Agora eu vou colocar o meu fermento. Aqui, eu estou com um pouquinho de coco ralado. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma forma sem o coco. E vou fazer uma parte do biscoito com coco. Se você for amassar os biscoitos, você fala assim, nossa, mas ficou duro o meu biscoito. A massa ficou dura. Acrescenta mais um pouquinho. Porque às vezes os ovos não são bem daquele tamanho também que é o necessário para a nossa receita. Agora, a massa vai pra bancada. Quando você começar a amassar ela, você vai observar que a massa vai ficando mole. ela vai ficando no ponto. Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa. Olha que massa linda, gente. Muito bonita. Tá, e você vai colocando um pouquinho do amido. O que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser. Se caso você fizer também o biscoitinho e ela dá uma abaixadinha, não se preocupe. Ele é saboroso. Aqui eu vou cortar como eu gosto. Aí você vai colocar na forma. Eu tenho a minha forma já untada com óleo e farinha de milho. Então você vai colocar assim, um pouquinho longe um do outro, porque ele pode né, dá uma esmaiada. Deixa eu colocar assim. Ó, dessa forma. Agora, eu vou encher a forma e mostro o chachá. Enchi a forma, agora vai para o forno e eu mostro para vocês ela assada. Lembrando que dá para você fazer com amido, um pouquinho também de aveia e você pode fazer também com amido, farinha de arroz e umas duas colheres de polvilho doce. Tá? Aqui nós estamos colocando duas farinhas para facilitar a sua vida e fica extremamente gostoso. Ok? Agora, um pouco de massa coco ralado. Ok? E é só você amassar bem que já se integra bem o coco. Olha que bacana. É bem fácil, rápido e fica uma delícia. Muitas pessoas falam assim, não, eu não gosto com coco porque o coco fica nos dentes. Então, por isso que eu estou dando a opção para você com coco e sem coco, ok? E enrolar tudo bonitinho assim como está essa aqui. Deixar tudo enroladinho, faça do jeito que você quiser e está tudo certo. aqui está a nossa culinária no dia de hoje. Prontinha. biscoito sem glúteos sem lactose. Biscoito feito com óleo, tá? Use óleo, pode usar também margarina, zero lactose, você pode usar vegetal que dá certo também. Mas está aqui não é uma receita muito grande. Mas só que a hora que você for fazer pode dobrar e que dá tudo certo. Bom apetite e saúde para todos. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa sempre deixando vocês bem informados. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.